Por volta de 8 horas da noite desta quinta-feira, uma carreta carregada de pluma de algodão acabou tombando na BR-364 na altura da curva do S em Alto Araguaia. De acordo com informações, o caminhão seguia sentido Alto Araguaia, quando no ponto mencionado, o condutor perdeu o controle da direção e o veículo acabou tombando na pista. O motorista sofreu apenas ferimentos leves e foi levado para o hospital municipal, mas não corre maiores riscos. Por volta da 19h30, a guarnição da Polícia Militar foi acionada informando a respeito de um acidente na BR-364 onde havia um acidente e o caminhão estava em chamas. Rapidamente a guarnição deslocou até o local, a guarnição composta pelo sargento Marco Antônio, soldado Pires e soldado Eduardo, que ao chegar no local, depararam com o veículo em chamas e o motorista estava preso na cabine. Foi necessário quebrar o parabrisa do veículo para retirar a vítima do local. Diante disso, acionaram o corpo de bombeiro que veio até o local, conduziu a vítima até o hospital municipal para atendimento médico e a guarnição ficou no local tentando conter as chamas, que foi necessário com a ajuda de moradores, jogaram com baldes tentando apagar o fogo e até a chegada do corpo de bombeiro para poder conter as chamas. Uma carga de fuma de algodão, destacar o serviço da guarnição, no risco que havia ali no local, derramando combustível. E na BR-364, como há de conhecimento, vários acidentes como esse, que se não fosse a agilidade dos policiais em chegar no local e retirar a vítima da cabine, o resultado de socorrentes poderia ter sido outro. É importante salientar aqui o trabalho da polícia, não é só agir contra criminosos, mas também com esse ato aí de bravura que foi realizado ontem aqui em Altaragônia. Mais uma vez a polícia militar desempenhando um ótimo trabalho, não só agindo contra a criminalidade, mas também salvando vidas. Eu sofri um acidente, eu venho aqui, primeiro agradecer a Deus, né, por estar vivo. E em segundo lugar, eu quero agradecer aqui a polícia militar de Altaragônia. Em menos de cinco minutos eu estava lá prestando socorro, não deixou a minha carreta pegar fogo. Fizeram até mais do que o serviço deles, me levaram duas vezes lá no local. Eu me machuquei um pouco. Esses dois policiais foram o anjo que não deixou piorar a situação. Poderiam ter pego fogo na carreta comigo dentro e eu não estaria aqui para dar esse depoimento. Então eu quero agradecer aos dois anjos da guarda. Que protejam vocês sempre e que vocês tenham muito sucesso na sua carreta.